14 bicicletas são furtadas todos os dias em Minas. Esse tipo de crime aumentou 30% de 2013 pra cá. Este flagrante foi no interior, Bom Despacho, no centro-oeste do estado. O garoto aproveitou o descuido do dono para pegar a bicicleta e ir embora tranquilamente. Já este outro caso foi em BH. Durante a madrugada, o bandido invadiu o prédio e pegou a bicicleta que estava guardada. Vasculhou as escadas, encontrou minha bicicleta e arrombou a tranca que ela ficava amarrada na escada. E acabou levando a minha bicicleta. Júlia teve a bicicleta furtada no quintal de casa. A estudante se emociona ao falar da magrela gourmet que era usada para entregar doces. Roubaram tudo que eu tinha de acabar de comprar ela, acabar de pagar na verdade. E acabou, vai ficar mais difícil agora. Em Minas, de janeiro a novembro do ano passado, foram registrados 4.550 furtos de bikes. Um aumento de 30% se comparado com 2013. Os roubos também cresceram. Subiram de 109 para 149 no mesmo período. O valor do bem levado e a circunstância do crime chamou a atenção da Polícia Militar. São bicicletas hoje que giram em torno de 15 até 60 mil reais. O major também faz um alerta às pessoas. Para que o crime aconteça, é preciso que quatro fatores, de maneira imediata, eles concorram simultaneamente. Eu preciso de um criminoso motivado, de uma vítima disponível, de um ambiente favorável e a ausência de uma proteção proativa.